É bem isso aí que você acabou de dizer mesmo, Confrade. A gente pode ver isso nas convivências mesmo. Nós somos seres imaturos e sem destino, cercados por semelhantes que, como nós, desconhecem o que é a realidade do amor, da liberdade, da felicidade, de não ser movido pelo medo e seus cálculos autocentrados. Isso é facilmente observado, tanto nos adolescentes como nos adultos e naqueles que já chegaram quase que ao fim da terceira idade. Todos girando na roda de ilusões criada pela cultura, pelas crenças e pela sagacidade do marketing. Você observa ao seu redor e constata que não escapa a um. E nessas interações, ambos se deixam influenciar nessa troca de ilusões. O fato é que todos carecemos da lucidez amorosa e libertária. Estamos todos enredados em circunstâncias e relações que são movidas por apego, dependência, co-dependência, medo da solidão, do desamparo e do desconhecido. Não sabemos como alterar de modo substancial a qualidade que move essas circunstâncias e relações. Por isso é que somos sempre envolvidos por essa onda de tédio, vazio, solidão, ausência de conexão real, insatisfação e ausência de sentido. Tanto nós como aqueles que nos cercam, não tem nada de genuíno e realmente significativo para compartilhar. Pode ver aí, está todo mundo sendo movido por comportamentos protocolares, falas prontas e enredos que são copiados dos noticiários, programas de TV ou das redes sociais. Ou então, o que acontece quase sempre, são aquelas conversas sobre um passado para lá de morto e que só deixam na boca aquele gosto de cinza. Todos fugindo de si mesmo por meio de distrações ilusórias, empreendimentos imaturos, fugas geográficas, românticas ou sexuais, remédios taja preta, drogas, bebidas, crenças, cacuetes esportivos ou artísticos e, nos casos mais graves, que é algo que você está vendo bastante hoje, a mendigagem andarilha. São incontáveis os tipos de fuga. Você olha em volta e não vê sequer uma mente brilhante, um semblante que transborda paz, amor, liberdade e total ausência de medo e de interesse calculista. Está todo mundo projetando segurança e felicidade em algo, alguém ou alguma circunstância fora de si mesmo. É isso que eu vejo aqui e que você acabou de compartilhar comigo, que também observa aí nas suas circunstâncias. É isso que eu vejo aqui.